Senador Coronel, tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor, senador Coronel? Tudo bem com o senhor, senador Coronel? Por um detalhe, o senhor não reconhece essa península? Eu fui surpreendido pela Globo enquanto passava a minha fórmula que eu tinha sido expulso da Polícia Militar pelo time de deserção, sendo que eu não abandonei meu serviço, eu não fiz nada de errado. A polícia ligou para a Globo que eu voltei, sendo que no dia que eles estão falando que eu voltei, eu estava sim no batalhão da Polícia Militar, fui liberado, nada contra a lei, e nesse vídeo eu estarei provando. Eu tenho que resolver com eles, porque não é comigo, não sou eu, eu não sou eu. Olha só, Tenente Coronel, rapidinho, deixa eu explicar a assinatura do senhor, não é? Olha só. Eu estou dispensado ou não estou? Quero saber. Eu estou dispensado ou não estou? Mas por que então pela diversão? Não sei. Meu Deus, mas o senhor é Tenente Coronel, o sucesso superior. Eu não sei, cara, vai perguntar, pergunta quem é direito. Tenente Coronel, olha só, eu estou sendo tratado na rede como um bandido. Você divertou, o problema não é meu, vai perguntar quem é direito. Mas o senhor se me dispensou, o senhor pode dar pelo menos um relato para o comandante geral? Não, não vou dar relato para ninguém. Mas é a sua assinatura, chefe. É a minha pasta feita, é essa aqui. Mas o senhor deve agora falar para o secretário? Não, eu não vou falar com ninguém. Aí eu vou ser tratado como um bandido? Não, eu não vou falar com ninguém. Mas o senhor professa que o senhor não descansou? Está aqui o documento. Está aqui o documento. Meu carinho e minha assinatura. Eu estou na diversão, então? Cara, resolve com quem a gente não vai precisar. Não, mas o senhor, mas... Mas a diversão, o senhor aconteceu porque, possivelmente, não foi colocado esse papel na devida forma. O senhor está sendo tratado como um bandido, tenente coronel. O papel é esse aqui. Então, eu estou na diversão, quero saber, não estou na diversão. Não, o senhor apareceu no fundo. Mas olha só um dia aqui, tenente coronel. É um absurdo. Olha só, o tenente coronel que me dispensou o serviço, ele está confessando. Eu não sou bandido. Eu não estou na diversão aqui. O tenente coronel, ele está de serviço. Isso aqui é uma unidade da polícia militar. Eu não estou aqui resolvendo, tá? Por que fazem isso comigo? Tá. Porra, acha que eu estou errado? Vou na democracia, mas não é covardia. O problema é sério aqui, tá? Não é covardia, o problema é sério realmente. Eu estou sendo tratado como um bandido e tem um tenente coronel que assinou minha dispensa e não quer falar com o coronel, comandante geral. Isso não pode acontecer. Eu estava sendo no... Acha que eu estou errado? Vamos para bater. Acho que... Coloca na forma legal, doutor. Olha só. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem nada. Olha só. Olha só, que samba. Um inaceitável. Problema grave. Ele está falando... O tenente coronel está falando que é problema grave. Problema grave sou eu que estou saindo na Globo, inúmeras emissoras como bandido, mas aqui está a dispensa. Não. Aqui está a dispensa. Assinado pelo tenente coronel da polícia militar. Sim. E ele confessou. E como? Como é ser tratado como bandido? Eu não entrei na diversão coisa nenhuma. E a pressão chegou a 16. Todo mundo sabe as sacanagens que estão fazendo comigo. Eu participei, meu subcomandante, por causa de atitudes que deram crime militar de fato. Mandei arrolar a câmara do batalhão e a perseguição aumentou. Toda vez que eu denuncio, e eu nem coloquei isso nas minhas redes sociais, toda vez que eu denuncio oficiais da PM, é porcaria. Toda hora a perseguição, na sacanagem. Na sacanagem. Eu vou representar isso aqui na justiça. O secretário da polícia militar e o tenente coronel, eles vão ter que se explicar na justiça. Porque eu não sou bandido. Eu não desertei.